No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. Ó Senhor, sempre ouviste o clamor e escutaste o meu grito. Socorreste o meu corpo quando em dor eu estava aflito. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. Se ele encasse, Senhor, os meus pecados, eu jamais me salvaria. Mas Teu grande amor os põe de lado e refaz o meu dia. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. Só por Ti, confiante, eu aguardo pela Tua imensa ajuda. Se eu cair ante o peso do meu fado, que a Tua mão me aguda. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção.